Alô pessoal, sejam bem-vindos a Fecha Estúdio. Antes de mais nada pessoal, é importante que se inscreva no canal e ativar o sininho das notificações, para que não perca as próximas novidades que prometem muito, mas muito mesmo. Sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Passamos agora para o momento mais alto, que é a entrega dos diplomas aos graduados, o momento que todos nós esperamos. E esta entrega será feita por curso, de acordo com o ensaio feito. E vou convidar para o curso de Ciências de Nutrição, o professor, o doutor Luiz Chambá, mais uma vez, para fazer a entrega dos diplomas. Uma salvação. Anabella Fernando Manissa Cornelia Fernando Covene Delfina Domingos Poguani Uma salva de palmas A entrega da Delfina Domingos Poguani A seguir Dinéria Moisés Quama Faira Diogo Govene Faira Diogo Govene Flávia Maria Ernesto Temia dos Santos Gracieta Domingos Gracieta Fernando Chiriby Inocência Domingos Machava Machava Isabel José Fernando Isabel José Fernando Nhamboa Leandra Lopes Citoi Lise Generosa Zita Maria Maria Salva José Fossa Minércia Manuel Paulino Na salva de palmas Narciso Moisés Chau Narciso Moisés Chau Nilza Rafael Moandulo Olívia Orlando Langa Rosa Calvino Mangani Rosa Calvino Mangani Rosa Calvino Mangani E por fim, Vitória Benito Vou convidar agora O nosso orador Professor Professor Dr. Mário Tausena Afonso Matan Aplausos O nosso laboratori mogelijk Bizlologia clínica Psicologia clínica Admira Aguardam chamar O Záenzido do curso Eu vou chamar o Záenzido Carolina Isabel Chume Dulce da Graça Samuel Mabunda Eunice Isabel Anastácio Costa Elcia Eulália Salvador Inguani Josefa José Xilalu Maulano Marcos Neuza Carolina Chivani Nurdino Adriano Zungen Raquel Domingos Manjá Licenciatura em Saúde Pública Aplausos 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 Bem-vinda, Alfredo Chivite Cocho E por fim, Horácio Alfredo Chambiço Chamamos agora o curso de análises clínicas e laboratoriais Uma força de atornos para o curso de saúde pública As clínicas Benedito Ricardo Paulo Inês Vânia Sovela E por fim, Ansácia Devida Edna Maria Uma salva de palmas para o curso de análises Desculpa Chamamos agora o curso de Direito Alberto Antonio Massivi Albino Xavier Nyanombe Alcércia Dattania Alfredo Mula Aniceto Jorge Chaya Arlindo Alzira Munjo Arlindo Alzira Munjo Cleide Graulina Wainer Damião Mário da Feliz Vila Felimão Citoi David Almiro Eugênio Citoi Domingos dos Santos Zavala Aplausos 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 Júlio Antônio Machaba Mariano Anuá Campo Tobias João Langa E por fim, para o esforço, Violeta Joaquim Moiane Massim As palmas Quero pedir uma forte palmas ao curso de licenciatura em Juventus Selmira Sérgio Monjani Clementina Francisco Citoi Boca Dorca Francisco Langa Boa Elisarda Albazino Maculubi Shauc Filomena Isaías Macamo Helena Júlio Marzini Emilio Pastor Zucula Leonir Isaura Mutemba Linda Albino Macamo Olívia Josias Buqueira Paula Cristina Tassara Ocuro Ocuro Profília Felipe Comai Rosa Domingos Quadro Salomão Ernesto Budula Sandra Rafael Manjati Shakira Junaid Abdul Yara Latifo Sidi E por fim, Zauna Amuja Francisco A todos os presentes Obrigado Obrigado Lia Baixo Montana Manjiti Sérvia Latência Muenda Matsumane Novunga Tersia Pedro Langa Vilaria Rodrigues Nhatumbo Jamal Dini Aburreman Simeão Costa E por fim, Zomira Vieira Maynico Muito obrigado Pedimos agora o mar, realmente forte Ó que salva que pagam o curso de gestão de recursos humanos Elsa da Graça Manuel Coçan Laurinda Betty Paulo Luzada Florinda André Boca Lanzumbo E por fim, Nácia Joshua Rombela Uma forte salva que pagam o curso de oportunidade de infelizmente Luzias, exalto da Universidade, Moura Fulho Uma forte salva que pagam o curso de informática de gestão Mestrado em Ciências de Educação Proefeito, convido o professor Dr. Celestino Frango Antônio Abacá Geraldina Bernardino Rafael Costa Poça Gertrudes Joaquim D'Arra Hermínia Eusébio Chamus E por fim, Donito Francisco Aplausos 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 Inocência Domingos Aplausos 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 Aplausos